Seguinte, rapaziada, ó Eu vou deixar aqui no jeito, ó Assim, isso aqui que eu gosto, ó Ó, vou mostrar aqui pra vocês É disso que eu gosto, ó Ferramentas, meu amigo Isso aqui, fi, vai desmontar essa Saara inteira E monta de novo, certo? Rapaziada, salve, salve, Itavari 160 na área Começando mais um videozão aqui pra vocês, certo? Tamo aqui com a Saara 300 Mano, vocês estão ligados que eu gosto de deixar a moto no meu padrão, certo? Tem que estar no meu padrão Na Saara não vai ser diferente Ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês O que que eu já fiz na Saara, ó Vamos começar pelo retrovisor Retrovisor de Tiger 900, certo? Retrovisorzinho de Tiger 900 Pesinho de guidão da ADV 150 aqui na cor preta, beleza? Lembrando que essas peças aqui Algumas dessas peças você encontra na minha loja Link aqui na descrição do vídeo 100% confiável Entrega pra qualquer lugar do Brasil Envio imediato, beleza? Ó Suportezinho de celular aqui, ó Mas tem que também ter Esse outro suporte aqui Que a gente colocou da Brasa Acessórios Beleza? A diferença grande aqui Que eu fiz na moto Foi o seguinte, ó Só pra vocês entenderem Troquei a curva do escapamento Coloquei a curva do Dória Fizemos um trampinho aqui no escapamento Beleza? Deixamos com barulhinho padrão É... Na ponteira original mesmo Ó, vocês podem ver que tá Ponteira original Mas olha o tamanho da saída Então trocamos Você pode ver que também a curva aqui, ó Mudou Da ponteira original Fizemos um trampinho E, mano Colocamos esses ferros aqui Mais reforçado E mais robusto Nela Dá pra os acessórios também Só que é o seguinte, mano Aí ficou meio que descombinando Ficou meio estranho Porque, ó Olha a frente da moto Por que que eu coloquei na cor prata? Você não colocou preto Tavares igual a original Que eu peguei nessa cor Pra combinar, ó Com a asinha Com essa frente aqui, ó Eu vi em umas fotos E ficou mais bonito Assim, ó Prata Que lembra o que? Lembra a BMW 1200 A Tiger Que vem com os ferros cromados Não vem preto Vem cromado As Big Trail Vem tudo cromado Não adianta Independente da cor da moto As Big Trail Grandona Vem com os ferros cromados E aí, o que que acontece? Aqui atrás Eu já tinha esse daqui da Jive Esse daqui é o famoso Monokey Monolock Não lembro muito bem o nome Mas ele É pra colocar As malas laterais Porém Eu não uso as malas laterais Por que que eu uso ele? Só pra vocês entenderem, ó Ó como que ele sai pra fora Um pouquinho pra fora Na verdade eu coloco ele Mais por proteção Caso a moto caia Protege o escapamento Protege toda essa parte de trás Não tem jeito Primeira coisa que vai É o suporte Então ele Protege toda a moto Na parte traseira Beleza? Só que é o seguinte Não tá ornando Ele é todo preto E aqui na frente Tá prato Ó como que fica Meio estranho E aí O que que acontece Família? Vamos colocar um novo acessório Nela Vamos tirar esse Jive Aqui E a gente vai colocar Um suporte de alforge Da Brás Acessórios Que a Brás mandou pra gente Então é isso aí Rapaziada Hoje a gente vai tá trocando Os ferros traseiros da Sarah Vai tá colocando Combinando com a cor da frente dela Que a Brás Acessórios Mandou pra gente Beleza? Então vai acompanhando aí Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você for inscrito E me siga no meu Instagram Lá Eu já postei tudo primeiro Arroba Tavares 160 Beleza? Lembrando rapaziada Que era a opinião de vocês Quando tiver pronta Se vocês gostaram ou não Beleza? Se você quiser pôr um seguro Na sua moto Já vou deixar o contato Do corretor De confiança Que fez o seguro da Sarah Beleza? Link aqui na descrição do vídeo É o Renato Da Gabrigo Seguros Tem os melhores preços E trabalha com as melhores seguradoras Pra vocês verem como que ele é Aqui tá desmontado no caso né Mas ele é praticamente No mesmo sentido Do que tá da Jive Só que ó Vem escrito Saara E ele é na cor que eu queria ó Pra combinar com os ferros da frente Beleza? Eu acho que vai ficar muito da hora Vamos fazer a montagem aqui Não é tão difícil O mais complicado Vai ser tirar Aqueles ferros É um trampo a mais Tirar aqueles ferros Pra tá colocando esse Beleza? Vai acompanhando aí Convincingly unwilling to put in the f***ing hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just young downers I swear to God They'll let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off At these f***ing clowns Hoover, Rob, Todd They deserve it now It's only worth it If you work for it It's only worth it É assim que fica essa área Sem os ferros traseiros A traseira fica meio seca Mas é Na verdade, rapaziada É o seguinte Eu coloco os ferros traseiros mesmo Porque eu não uso Coloco mais pela proteção da moto Você acaba caindo Escorregando com a moto Entendeu? Inclusive eu coloquei essa parte aqui Só pra fazer um teste Já vou montar nela aí Vocês vão ver como que vai ficar É mais pra proteção mesmo Porque, mano Querendo ou não Protege demais Ali, ó Os ferros da GIVA Tá aqui Já tirei Vou deixar guardar Esses ferros aqui é muito caro, família É uns 500 reais Não vou vender Vou deixar guardado Porque Vai que depois eu quero pôr de volta Eu quero jogar umas malas lateral nela Aquelas malas lateral da GIVA Que é de plástico Fica muito louca também Então vou deixar guardadinho Certo? As ferramentas já tá aqui na bala Os protetor já tá aqui na bala É só fazer a montagem agora Acompanhe 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 How you fight Aqui, né? Já no Wall Forge mesmo Aqui é fixado No parafuso da alça Dessa alça aqui E aqui Sem muito segredo Na parte onde vai É o suporte de baú Da moto Beleza? Que já é original da moto Essa parte aqui Eu tinha uma Tagre 800 Que tinha uns ferros também É igualzinha Como eu disse aí pra vocês Rapaziada Eu coloco Não porque eu quero usar A mala lateral Nem o Wall Forge, tá? Na verdade eu coloco aí Mas pra proteção da moto Caso caia Vocês podem ver, ó Protege todo o escapamento aqui Protege toda a parte traseira Lateral da moto Beleza? E aí juntando com o da frente A moto sempre vai ficar intacta Mesmo que aconteça alguma coisa Uma queda básica aí A moto vai ficar inteira Beleza? E eu achei que ficou bem robusta Agora a moto Agora tá parecendo Uma África Twin, meu parceiro E aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários Combinou agora? Agora tá no padrão? Sim ou não? E aí depois é só colocar O baúzão Beleza? O meu baú é preto É de alumínio Só que é preto Queria bastante colocar um de alumínio Mas vamos ver Mais pra frente aí Quem sabe Pode vir umas novidades aí Pra vocês Beleza? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Eu curti bastante, ó Pegando assim, ó Ficou bonito Só essa base aqui Essa base é preta Mas segue como se fosse A base original da moto, né mano? A maioria das motos A parte traseira é preta Só pra vocês terem uma ideia Tô aqui na minha Tiger 900 Vocês podem ver Que os ferros de lá Seguem o mesmo padrão daqui É claro que não é a mesma coisa, né? Esse daqui é bem mais reforçado Porque carrega muito mais peso E a moto também é muito mais forte Mas, ó Duas fixação Fixação aqui na pedaleira Beleza? O dianteiro também segue O mesmo padrão lá Pega tudo aqui Certo? Pega ali na frente Só não tem esse protetorzão De motor aqui Que é como se fosse Um manta cachorro francês Mas, mano Segue o padrão, ó Das motos Alta cilindrada E aqui embaixo Tá apontado pra cima Mas, mano E, ó Aqui também é preto Essa parte aqui também é preta Segue o mesmo padrão, rapaziada Rapaziada, então é isso aí Esse é o videozão de hoje Espero que vocês tenham gostado Certo? Vou trazer mais conteúdos aí Com a Saara Vocês estão me pedindo bastante? Então, a espera Vai ter conteúdo com ela E eu vou tentar também Mandar a viagem com a Saara Beleza? Acompanha Tamo junto Até o próximo videozão Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Qual vídeo vocês querem Que eu faça com a Saara também Deixa aqui nos comentários E é isso Vamos de marcha Nos parceiros